Item 3, processo 48.500, 68.86, 2005, 14. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a regulamentação do acesso de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia à rede básica de acordo com o disposto no decreto 5.597 de 2005. Diretor relator, doutor Romeu Donosete Rufino. Trata-se de proposta de regulamentação do dispositivo do decreto 5.597 de 2005 que dispõe sobre os acessos de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia elétrica à rede básica seja por meio de conexão a instalações integrantes da rede básica seja por meio de conexão a instalações de transmissão de uso exclusivo. Sobre o tema, a resolução 281, de 1º de outubro de 1999, estabeleceu as condições gerais para a contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão. Posteriormente, a resolução 67, de 2004, disciplinou quais redes sob responsabilidade de transmissoras não caracterizadas como rede básica, são caracterizadas como rede básica e quais são caracterizadas como demais instalações de transmissão, IT, compartilhadas e individuais. Além disso, essa resolução também estabeleceu os contratos de uso e conexão que devem ser firmados pelos usuários para acesso ao sistema de transmissão. O mencionado decreto 5.597 regulamentou o acesso de consumidores às redes de transmissão de energia elétrica e deu outras providências. A resolução normativa 473, de 2012, por sua vez, regulamentou o disposto no artigo 6º do mencionado decreto estabelecendo critérios e ressarcimento à distribuidora quanto à migração no todo, em parte, de unidades consumidor do sistema de distribuição para o de transmissão. O disposto nessa resolução, aplica-se também para o caso de acesso à rede básica de unidades de produção e de consumo de autoprodutores. Por meio da nota técnica nº 30, de março de 2015, a SRT encaminhou proposta de regulamentação do decreto 5.597, de 2005, para ser submetido à audiência pública. É o relatório, haverá uma apresentação técnica a ser feita pela SRT. Bom dia a todos. Vou apresentar de forma bem resumida o que dispõe o decreto e o que está na nossa proposta de regulamentação. O decreto estabelece três formas de acesso de consumidores à rede básica, que podem ter as instalações de conexão implantadas pela distribuidora, pelo próprio processante ou pela transmissora. E ele fala também da migração do consumidor que já está acessando o sistema de distribuição para a rede básica. Pode ser por necessidade de melhoria de qualidade, aumento de carga. Também fala sobre o recessimento dos custos à distribuidora, que é o artigo 6º do decreto, que já foi regulamentado pela resolução 473, de 2012. E o decreto também fala do acesso ao sistema de rede básica por meio de conexão a instalações de uso exclusivo de um acessante existente. Dispõe sobre a transferência de parte das instalações em tensão igual aos pílulas 230 para a rede básica e do recessimento dessas instalações. Aí a resolução, ela visa primeiramente detalhar um pouco melhor essa parte de contratação e como é feito o processo de acesso a esse consumidor, seja através da por meio da distribuidora ou pela transmissora, a parte de autorização para o consumidor que é feita pela SCT aqui na agência, assim como a autorização de receita para a transmissora, no caso da transmissora implantar as instalações de conexão. A proposta também vai dispor sobre o acesso às instalações de uso exclusivo de algo incessante existente, as instalações que se tornarem de uso comum em tensão acima ou superior a 230, elas vão ser transferidas para a rede básica, transferidas para a transmissora e classificadas como rede básica e vai ser também autorizado uma receita para a transmissora para a operação e manutenção dessas instalações. E as instalações que se tornarem de uso comum, mas em tensão inferior a 230, elas vão permanecer sob responsabilidade dos próprios acessantes. E a gente vai detalhar também como que vai acontecer, detalhe na proposta também, como que seria esse recessimento das instalações transferidas, que vai levar em consideração o valor novo de reposição das instalações, esse valor depreciado e rateado pelo murcho dos acessantes. E a gente pretende descontar desse valor também o OIM e as perdas que vão ser evitadas pelo primeiro acessante. As exceções nesse recessimento que a gente está propondo são os geradores, que já vão ter o valor dessas instalações recercidas no próprio preço de energia e quando houver expansão para a transmissão, no caso de não haver uma conexão, um pedido de acesso da distribuidora, propriamente dito, que nesse caso não vai haver um acessante. É o próximo sistema de transmissão que está expandindo. É a própria rede básica. E por fim, a gente detectou que nessa regulamentação que vai existir necessidade de inclusão de um parágrafo na resolução 559, que trata do cálculo da TUSTE, que é para estabelecer que quando houver esse acesso de um novo acessante por meio de conexão e instalação de uso exclusivo, essa mudança do ponto de conexão não vai ensejar a mudança da TUSTE. É isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Tato, aqui, de proposta de audiência pública para a regulação do decreto 5597, especialmente dos artigos 1º e 5º, o fundamento da competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427, também nos artigos 6º e 7º do decreto de 2005, 5º, a matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A apresentação, já de maneira bem sucinta, já resumiu o objeto do decreto que está sendo regulamentado, mas o voto é bem sucinto, vou passar aqui pelo voto. Então, do acesso à rede base do Sistema Interligado Nacional. Por meio, então, do decreto 5.597, foram definidas novas formas de acesso para o consumidor se conectar diretamente à rede base, que pode se dar por meio de distribuidora, por meio de transmissora ou pela implementação das instalações de conexão pelo próprio consumidor. Outro aspecto é do acesso ao consumidor por meio de distribuidora local. Quando unidades consumidoras acessam o sistema de transmissão, as contratações de uso do sistema de conexão observam as propriedades das instalações de conexão. Quando uma distribuidora implanta a conexão, mesmo em tensão igual ou superior a 230 KV, o consumidor celebra o custe, enquanto que, quando as instalações são implementadas por uma transmissora, o consumidor celebra o custe. Atualmente, existem unidades consumidoras atendidas por distribuidoras em nível de tensão igual ou superior a 230 KV, os quais compõem o subgrupo A1. A quase totalidade acessa a rede básica de forma individual por meio de instalações de conexão que contemplam o equipamento da distribuidora. A tarifa do nível de tensão aplicável não contempla investimentos da distribuidora em redes de energia elétrica, uma vez que isso ocorre por meio de encargo de conexão, mas contempla a tuste daquele ponto de acesso e componentes de custo tarifário, conforme descrito no submodo 7.3 do PRO-RETE. Para esses casos, a proposta de resolução normativa, ela estabelece que o consumidor deverá celebrar custe com o ANS e CCD com a distribuidora, enquanto a distribuidora deverá celebrar CCT com a transmissora. Além disso, quando os acessantes compartilham instalações de conexão para acesso ao sistema de transmissão, todos os acessantes deverão celebrar custe e também CCT para remuneração de transformador de potência com tensão primária igual ou superior a 230 KV e tensão secundária inferior a 230 KV, que seja classificado como rede básica e compartilhado entre os acessantes. Propõe-se ainda que os atuais consumidores com conexão em nível de tensão igual ou superior a 230 KV, celebrem custe, inclusive aqueles cujas instalações de conexão sejam de responsabilidade de distribuidora, independente da forma de compra de energia e da responsabilidade pelas instalações de conexão. Dessa forma, esses consumidores devem adequar seus contratos de uso e de conexão no prazo de um ano a contar da data de publicação da resolução normativa que vier a ser aprovada. O objetivo da norma proposta é estabelecer, assim, maior coerência entre o tipo de encargo e o serviço que está sendo prestado por meio da uniformização dos procedimentos de contratação de consumidores nos âmbitos do sistema de transmissão e dos sistemas de distribuição. Outro tópico diz respeito ao acesso do consumidor com a implementação das instalações pelo próprio consumidor ou pela transmissora. Nesse caso, o acesso à rede básica, de acordo com os incisos 2 e 3 do artigo 1º do mencionado decreto 5.597, ou seja, por meio de transmissora ou pelo próprio consumidor, deverá ser precedida de autorização a ser expedida pela ANEL, mediante solicitação do consumidor e entrega de documentação conforme guia a ser disponibilizada no endereço eletrônico da ANEL. Propõe-se que a instrumento autorizativo tenha validade de 180 dias, prazo no qual o acessante deverá celebrar o contrato de uso e conexão ao sistema de transmissão. Os acessantes que tenham obtido a autorização, mas ainda não celebraram os contratos, deverão celebrá-los no prazo de 180 dias, a contada publicação da resolução normativa proposta. Isso ajudará a reduzir a situação de descasamento entre a data de entrada e operação do acessante e de instalações de ampliações e reforços necessários ao acesso. A autorização deverá especificar as instalações que serão classificadas como rede básica, as quais serão compartilhadas e as que serão de uso apenas do autorizado. Após a emissão da autorização de acesso pela ANEL, caso o consumidor opte pela implementação das instalações de conexão da sua unidade de consumo por intermédio da transmissora responsável pelas instalações a serem acessadas, a ANEL autorizará a transmissora a implementar das instalações mediante adicional de RAP, o qual será custeado pelo acessante. Outro tópico diz respeito à utilização de instalações de transmissão de uso exclusivo para conexão de novo acessante ou de transmissora. O artigo 5º do decreto trata da possibilidade de um acessante se conectar a instalações de uso exclusivo de outro para acessar a rede básica. De forma geral, o acesso à rede básica está regulamentado pela Resolução Normativa 67-2004. Assim, na resolução proposta, são abordadas as especificidades para o caso de conexão e instalações de uso exclusivo, principalmente quanto aos seguintes aspectos elencados pelo próprio decreto. O ressarcimento a quem promoveu às suas custas a construção da obra e de uso exclusivo. A incorporação à rede básica da rede de transmissão de uso comum e a remuneração do agente de transmissão que é incorporar a rede de transmissão de uso comum. Conforme estabelece o decreto, as instalações de transmissão em tensão de 230 KV ou superior que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas às transmissoras a quem se conectam às instalações de uso exclusivo dos acessantes existentes e incorporadas à rede básica. Já as instalações em tensão inferior a 230 KV, que passarem a ser de uso comum a partir da conexão do novo acessante, irão permanecer sob responsabilidade dos acessantes e a elas conectados. Ressalta-se que há a prerrogativa do poder concedente definir, dentre as instalações de transmissão, as de interesse exclusivo de centrais de geração, conforme dispõe o artigo 17 da Lei nº 9.7495. Portanto, existem casos de agentes de geração cujos autógrafos, seja via resolução autorizativa, portaria ou contrato de concessão, estabelecem que as instalações de transmissão para acesso à rede básica serão compartilhadas. Essas situações serão preservadas e as instalações de transmissão de uso comum das centrais de geração permanecerão sob responsabilidade dos acessantes, caso assim tenha sido estabelecido pelo poder concedente. Em razão da conexão do novo acessante, todos deverão celebrar ou adequar os seus contratos de conexão considerando as alterações associadas, seja com a transmissora ou com a distribuidora, bem como os contratos de uso do sistema de transmissão antes da data de entrada em operação comercial do novo acessante, para terem efeitos a partir da data de entrada em operação do novo acessante. Inclusive, acessantes da rede básica que se conectam em nível de tensão inferior a 230 KV deverão celebrar CCT ou CCD, conforme o caso, e custe. As regras já estabelecidas pela Resolução Normativa nº 67, de 2004, para o caso de acesso em seccionamento de linha ou de subestação existente integrante da rede básica, em geral, são aplicáveis também ao caso de tais instalações estarem sob responsabilidade de acessantes. De forma a complementar, a Resolução Proposta normatiza o acesso realizado por meio de conexão em instalações de transmissão de uso exclusivo ou de um ou mais acessantes. Com o objetivo de preservar os acessantes que tenham implantado transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 KV, a tensão secundária inferior a 230 KV, inicialmente para uso exclusivo. A Resolução propõe que, mesmo que venha a ocorrer a conexão de distribuidora ou qualquer outro acessante do lado de baixa tensão, os custos associados a esses transformadores sejam rateados entre os acessantes por meio de CCT. Por consequente, os acessantes conectados em barramento com tensão inferior a 230 KV que acessam o sistema de transmissão irão celebrar custe, mesmo que uma distribuidora venha acessar a rede básica por meio de conexão ao mesmo barramento. Esses procedimentos evitarão que os acessantes existentes tornem-se acessantes do sistema de distribuição, apesar de terem implantado suas instalações de conexão para acesso ao sistema de transmissão após a conexão de outro acessante na subestação de uso exclusivo. No que diz respeito ao ressarcimento das instalações de transmissão transferidas. O inciso 2 do artigo 5º do mencionado decreto prevê que a regulamentação em tela deve dispor sobre o ressarcimento a quem promoveu às suas custas a construção das instalações de transmissão já existentes que venham a ser utilizadas para promover o acesso de um novo acessante à rede básica. A resolução proposta apresenta a fórmula para ressarcimento das instalações que considera o valor novo de reposição das instalações a serem transferidas, observando sua depreciação até a data da entrada em operação do novo acessante. Custos evitados pelo acessante existente associados às perdas elétricas e à operação e manutenção das instalações que se tornarem de uso comum, uma vez que depois de transferidas, essas atividades serão atribuídas à transmissora que as receberem. Ressalta-se, no entanto, que independente do valor dos parâmetros redutores, o valor mínimo do valor do ressarcimento, o VR, será zero. Outro ponto a enfatizar é que o VR será nulo quando as instalações de uso comum a serem transferidas forem integrantes de outorgas de centrais de geração. Isso porque o custo dessas instalações já está ressarcido no preço da energia comercializada pela central geradora. Também será considerado o VR nulo quando tratar-se de conexão de transmissora, conforme planejamento da expansão do sistema de transmissão. Não há que se falar em aplicação do ressarcimento para o caso de conexão de transmissora, porque a transmissora licitada não é um acessante do sistema de transmissão. Ela integra o sistema de transmissão. De qualquer maneira, os acessantes existentes se beneficiam da conexão da transmissora, pois não serão mais responsáveis pelos custos associados à operação e manutenção e às perdas elétricas, em virtude da transferência de instalações próprias que passam a ser de uso comum. Por último, as alterações em resoluções vigentes. Foi realizado o levantamento para identificação das necessidades possíveis alterações em resoluções vigentes em decorrência da regulamentação do mencionado decreto, ora em análise. Nesse ensejo, verificou-se que a resolução normativa 559, de 2013, que estabelece o procedimento para o cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão, deveria ser complementada para adequar-se à proposta da nova resolução. Nesse sentido, propõe-se o acréscimo de parágrafo do artigo 7 ao dessa resolução, estabelecendo que a alteração do ponto de conexão em função de acesso previsto nessa proposta de resolução, não exejará modificação do TUS de centrais de geração. Passando ao dispositivo, com base nessa fundamentação no disposto no processo aí mencionado, voto por submeter à audiência pública na modalidade documental, no período de 19 de março a 19 de maio, portanto, dois meses, e 2015, a minuta de resolução normativa que regulamenta o acesso de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia elétrica à rede básica, de acordo com o que dispõe o decreto 5.597-2005. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por abrir a audiência pública na forma proposta pelo relator. Próximo item.